autuada. O trabalho infantil no Amazonas aumentou em 20% e isso foi discutido no seminário do Tribunal Regional do Trabalho. Cerca de 450 pessoas, entre estudantes, conselheiros tutelares, advogados e juízes, participaram do Seminário Amazônico de Enfrentamento ao Trabalho Infantil. A criança, ela não tem que estar trabalhando. A criança tem que estar na escola, no lazer, na atividade esportiva. Segundo dados de uma pesquisa divulgada pelo IBGE, o estado do Amazonas está em 19º lugar no ranking nacional de trabalho infantil. Em 2013, de um total de 1 milhão e 66 mil trabalhadores, 69 mil eram crianças e adolescentes com idades entre 5 e 17 anos. Em 2014, esse número subiu para mais de 78 mil crianças trabalhando. Isso equivale a um aumento de 20% no trabalho infantil. São mais de 3 milhões de crianças, atualmente no Brasil, são submetidas a esse tipo de situação, que a impede de ter acesso à boa educação, a impede de ter acesso ao lazer, que é importantíssimo no desenvolvimento mental da criança. Desde o seminário, será lançado o programa aprendizagem.com, que vai realizar ações durante todo o ano para incentivar a contratação de jovens em vulnerabilidade social, principalmente no polo industrial da cidade de Manaus.